Eu nasci em 1º de janeiro, à meia-noite. Mamãe disse que olhei diretamente pra ela e sorri na primeira vez que ela me segurou. Eu sentei aos 4 meses, andei com apenas 7 e já falava com só 10 meses. Crescendo, ouvi pessoas dizendo aos meus pais que eu era especial, mas eu sempre senti que eu não era inteligente o suficiente. É por isso que leio um novo livro todo dia. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha lido de tudo. De Shakespeare a Stephen Hawking. Papai, que era um cientista brilhante, sempre me desafiou a fazer mais. Mas mamãe tirava meus livros às 22 em ponto e apagava as luzes. Às vezes eu lia com uma lanterna depois que ela saía. Mas as coisas saíam do controle às vezes. Eu fiquei obcecada em ser a melhor em tudo. É por isso que na oitava série, não pude acreditar quando eu descobri que eu fui a segunda colocada na feira de ciências. Eu tentei sorrir pra câmera, mas eu me senti tão desapontada comigo mesma que caí em prantos e saí correndo do palco. Quando saímos da escola, mamãe disse O que foi tudo isso? Você foi a segunda melhor. E isso é incrível. Papai olhou pra ela. Não existe isso de segunda melhor. Ou é a melhor, ou não é. Eu tinha certeza que o papai tava certo. Ou pelo menos é o que ele diz. Sim, sou uma perdedora. Por que não posso ser mais inteligente? Enquanto eu estava de mau humor no carro a caminho de casa, mamãe parou na minha sorveteria favorita. Bem, eu acho que o segundo lugar merece celebração. Por que não pega seu sunday favorito, querida? Eu sorri relutante e saí. E então, eu pisei direto em um sorvete derretido. Escorreguei, voei no ar, pousando no chão com um baque. Minha cabeça bateu no concreto duro e tudo ficou preto. Oi, eu sou a Eleanor e essa é a história maluca de como entrei em coma e acordei um gênio. Mas antes de continuar, dê seu like e se inscreva. Assim que abri os olhos, mamãe me abraçou e começou a chorar, enquanto o papai chamou o médico. Aparentemente, fiquei inconsciente por três dias. Depois de me examinar, o médico disse que eu parecia bem e que podia ir pra casa. Mas eu me senti diferente. Querida, tá tudo bem? Você parece meio perdida. Ah, sim, não, tudo bem. Eu só tava pensando na teoria das cordas. Teoria das cordas? É, eu tava pensando que se expressarmos a teoria das cordas em onze dimensões, ela nos leva às equações da relatividade de Einstein. Isso não é legal? Todos me olhavam como se eu estivesse louca. O médico disse que eu devia estar balbuciando por causa da pancada. Balbuciando? O que ela disse faz todo sentido. Como você sabe disso, Eleanor? Ah, eu não sei. Eu só sei. Mãe, a gente pode comprar sorvete no caminho de volta? No dia seguinte, encontrei meu professor de matemática e outro professor discutindo sobre algo. Eu tô te dizendo. Já tentei todos os métodos. Eu não sei como integrar x ao quadrado vezes e elevado a x. Ah, você já tentou diferenciação sobre o sinal integral? Os dois se viraram em choque pra mim. Isso é brilhante! Você realmente sabe usar esta técnica, Eleanor? Eu posso tentar. E com isso, comecei a resolver o problema. Quando terminei, os dois professores me olharam de queixo caído. Quando dei por mim, meus pais foram chamados pro escritório do diretor e o professor de matemática falava sobre o quão talentosa eu era. Depois de uma série de testes, descobrimos que eu tinha um QI de 160. O mesmo que Albert Einstein. Eu subi imediatamente algumas séries. Tornar-se um gênio foi como se transformar em uma pessoa totalmente nova. Eu só tinha que ler alguma vez e entendia perfeitamente. Conceitos complexos de física e teoremas de matemática faziam sentido. E eu estava fascinada com tudo que aprendia. Eu resolvia todos os problemas em super velocidade. Eu me senti incrível. Um dia, a orientadora disse aos meus pais para me candidatarem a uma bolsa integral para alunos superdotados na Finlândia. Me inscrevi e foi aceita com uma bolsa integral. Antes que eu percebesse, estava voando para a Finlândia. Meu queixo caiu quando chegamos ao enorme prédio da escola. Esperando por mim na entrada principal, estava um homem alegre, que sorriu pra mim assim que eu saí do carro. Bom, é bom finalmente conhecer a pequena gênia de Chicago. Eu sou o diretor, Sr. Aaron, e estamos muito animados em tê-la aqui. Nossa, um QI de 160. Isso é incrível. Ele foi muito gentil e acolhedor. No dia seguinte, quando fui para a minha primeira aula, notei as outras crianças olhando pra mim curiosas, mas uma garota não parecia feliz em me ver. Eu a reconheci instantaneamente como a garota má da classe. Naquele momento, o professor de matemática entrou com o diretor logo atrás, que rapidamente escorregou pro fundo da sala. O professor anunciou um teste oral, e eu estava ansiosa. Mas as coisas não eram tão fáceis numa classe onde todos eram gênios. À medida que as perguntas ficavam mais difíceis, ficou claro que minha concorrente principal era a garota má, Janice. Estávamos acirradas na pontuação. Muito bem, meninas. Agora uma difícil pra desempatar. Me dê um número que, quando dividido pelo produto de seus dígitos, o quociente é 3. E se você adicionasse 18 a esse número, os dígitos seriam invertidos. Houve uma pequena pausa. 24. Temos uma vencedora. Enquanto a classe aplaudia, vi o diretor sorrindo pra mim. Mas Janice parecia querer me comer viva. Mais tarde, na cafeteria naquele dia, eu me juntei a algumas crianças da minha classe e estava me divertindo muito, quando, de repente, Janice veio e bateu a bandeja na mesa. Então, só porque acertou uma pergunta, tá achando que é a garota mais inteligente do universo agora, né? Oxe, coisinha, pra que essa grosseria? Você não é! Eu te desafio pra um jogo de xadrez veloz. Desafio aceito. Ela montou um tabuleiro de xadrez na mesa de almoço. E antes que eu percebesse, estávamos no meio de uma partida muito intensa, com metade da escola nos observando. Depois que Janice fez outro movimento, ela olhou pra mim e eu sorri. Você perdeu. O quê? O jogo não acabou. Acabou. Meu cavaleiro pra E7. Seu rei pra H8. Bispo bloqueia. Rainha pra H5. Cheque mate. Eu podia ver sua cabeça trabalhando. De repente, ela gritou e jogou o tabuleiro pra fora da mesa. Quando ela saiu com raiva, uma menina se inclinou e sussurrou. Ela é filha do diretor. Eu não mexeria com ela se fosse você. Algumas semanas se passaram e eu estava amando tudo aqui, exceto os olhares mortais da Janice. Uma noite, fui chamada ao escritório do diretor. Quando me aproximei, ouvi vozes lá dentro. Mas papai, eu quero tentar também. Eu tenho um QI de 140. Por que você me trata como se eu fosse burra? Porque você não é a melhor. O único lugar que importa é o número 1. Agora pare de desperdiçar meu tempo e vá embora. Então a porta se abriu. E Janice saiu, chorando. Ela olhou pra mim e cuspiu. Eu te odeio! E correu pelo corredor. Quando entrei no escritório, o diretor me cumprimentou com o seu sorriso de sempre. Eleanor, tenho uma oportunidade incrível pra você. Há um famoso problema matemático que ficou sem solução por décadas. E tenho um prêmio de um milhão de dólares para a pessoa que resolver. Eu acredito que essa pessoa pode ser você. Você não adoraria. Você pode usar meu estúdio privado pra trabalhar em paz. E pode ter o que quiser. Basta me dizer. Ahn... Eu realmente queria Doritos. Hã! Maravilha! Não tenho ideia do que é, mas vou procurar em toda a Finlândia pra ter pra você. Só trabalhe nisso. E nos deixe orgulhosos. Eu trabalhei no problema por dias, mal saindo da sala. Fiquei obcecada. Comecei a faltar minhas aulas, mas o diretor disse que eu não precisava me preocupar com isso. Uma noite eu tinha adormecido na mesa, quando acordei com um estalo. Claro! A resposta estava na minha frente o tempo todo. Na manhã seguinte, eu estava cedo, esperando o diretor fora de seu escritório. Acho que resolvi isso. Ele sentou na cadeira e seus olhos escanearam as páginas. Mas, crescendo mais, cerca de dez minutos depois, ele olhou pra mim em choque. Inacreditável! Eu acho mesmo que você conseguiu. De repente, vi uma expressão no rosto dele que nunca tinha visto antes. Agora saia do meu escritório. Espera, o quê? Não vamos apresentar a solução, senhor? Ah, sim, mas não nós. Só eu. Porque uma garotinha como você precisaria de um milhão de dólares e o crédito. Ai, meu Deus! Você é do mal! Você não pode roubar o meu trabalho! Eu posso! Observe! E com isso, me empurrou pra fora do escritório e bateu a porta na minha cara. Eu não podia acreditar que ele tinha me feito de boba fingindo ser legal. Naquela noite, enquanto eu andava no meu quarto furiosamente pensando no que fazer, Janice de repente entrou. O que é que você quer? Eu sei o que ele fez, Eleanor. Eu sei como ele é. Não podemos deixá-lo se safar. Pela primeira vez, percebi que éramos muito parecidas. Só queríamos ser as melhores e nossos pais sempre nos fizeram acreditar que não éramos espertas o suficiente. Estou ouvindo. Alguns dias depois, o diretor planejava uma apresentação na frente de seus colegas e membros do conselho. Janice e eu entramos na sala de conferência enquanto todos se reuniam. O diretor se aproximou do microfone. Antes de começar, só quero dizer que estou tão animado em apresentar a solução para um problema que tem confundido tantas mentes brilhantes. Isso vai fazer maravilhas para a reputação da nossa escola. Com isso, ele ligou o projetor. Todos olharam para ele, sem graça, enquanto Janice e eu quase explodimos rindo. Sr. Aaron olhou para o slide horrorizado e rapidamente baixou o laptop. Claramente houve um erro. Não importa, deixe-me distribuir cópias da minha solução. Enquanto todos abriam as páginas, encaravam ele com raiva. Isso é uma piada, Sr. Aaron. Por que desperdiça nosso tempo? Com isso, se levantaram e começaram a sair, parecendo realmente descontentes. Quando a sala esvaziou, saímos do nosso esconderijo e o diretor ficou roxo. Você roubou meus documentos e mudou os slides. Não, você roubou meu documento e nós só pegamos de volta. E está a caminho de ser revisto pelo Conselho de Matemática do país. Agora em meu nome. Enquanto ele gritava de raiva, Janice e eu saímos de braços dados. Na porta, Janice se virou. Papai, coloque uma senha no seu laptop na próxima vez. Eu sei que seu QI é só de 126, mas isso foi meio idiota, mesmo pra você. Após algumas semanas, fui convidada para uma cerimônia na Bélgica para receber meu prêmio por resolver um dos maiores problemas matemáticos de todos os tempos. Aaron se demitiu e foi embora. E ninguém sabe onde ele está agora. Eu vou me formar no mês que vem e vou para a universidade em breve. Com o dinheiro do prêmio, tenho grandes planos para abrir uma escola onde todos os tipos de crianças se sintam valorizadas. Janice e eu nos tornamos boas amigas e às vezes eu a deixo me vencer no xadrez.